Quem você era antes de ser você? A gente diz, né? Eu sou Kátia, eu sou brasileira, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou youtuber agora. Quanta coisa que a gente diz! Quem eu era antes de ser eu? Essa é a pergunta. E vamos ver se a gente consegue responder um pouquinho. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Oi pessoal, antes de você continuar assistindo o vídeo, eu tenho só um recadinho, que é o meu próximo evento. Retiro em Santa Catarina, na praia de Garopaba, do dia 16 a 24 de novembro, o amor é o poder. É um retiro que está imperdível, gente. Nove dias de tempo de qualidade comigo, eu, sua professora espiritual. Mais informações, aqui no descritivo do vídeo. E vamos lá. Eu vou falar de novo para você que ainda não acessou o curso de meditação que eu fiz especial. Muitas pessoas dizem para mim, eu não consigo meditar, eu não sei como é que medita. Então, eu dediquei um bom tempo e gravei oito vídeos que eu não vou disponibilizar aqui no YouTube para você acessar através desse link aqui. Então, vai lá e acessa e comece hoje mesmo. Pois bem, como é que você se tornou esse aí que você pensa que é? Muitas vezes aqui no canal eu digo, eu sou um ser espiritual eterno e perfeito, vivendo uma experiência terrena. Isso que a gente é. Mas no dia a dia, não é bem assim, né? No dia a dia, a gente pergunta para as pessoas. Eu que viajo muito por aí, de onde você é, quem é você, qual é o seu nome, o que você faz? E a gente diz, eu sou a Kátia, eu sou brasileira, eu sou do Brasil, eu sou comunicadora, eu faço vídeos, eu sou terapeuta. Tantas coisas, né? Mas como é que a gente se tornou esse personagem? Então, pensa aí, quem será que você era antes de saber o seu nome? Quem era você, pequenininho, pequenininha, dos pequenos, criança, bem pequeno? Quem era você? Onde é que estava a sua consciência? Se é que havia? Pois é, alguém um dia te disse o teu nome e você acreditou. Alguém um dia te disse a tua nacionalidade, te ensinou o idioma, te ensinou como se comportar, te adestrou, literalmente. E pouco a pouco, a gente foi acreditando nessa história toda. Essa é a construção do personagem, do avatar que você vive, para viver as experiências terrenas. Só um personagem, que foi sendo construído aos poucos, e você ainda está construindo, porque esse personagem passa por transformações. Mas você, a sua essência, é única. Não é separada de nada, já falamos disso. Bom, é dito que o bebê, as crianças pequenas, não se percebem separados de nada. É dito isso? Eu não sei, porque eu não me lembro, e nem você se lembra. Mas é dito, os especialistas dizem que os bebês acreditam que ele e a mãe são um só. Olha só! E há uma verdade nisso. Porque somos todos um, somos todos a mesma coisa. Não estamos separados de nada. E o bebezinho, dizem, é assim que percebe. E que uma das primeiras dores do bebê é entre dois e três anos, quando ele finalmente começa a se perceber separado da mãe, dos outros. E por aí vai, a gente vai se separando de tudo ao longo da vida, cada vez mais. Se separando, se especializando, se apropriando desse personagem. E isso a gente chama ego. Tem um livro muito bacana, que eu não me lembro o nome da autora. Ela é uma neurocientista norte-americana que escreveu um livro contando a experiência dela de quando ela teve um AVC, um acidente vascular cerebral. Eu li esse livro, é um livro muito interessante. E eu vou deixar para você aqui o livro e a autora e tudo mais, mas eu não me lembro agora. Mas essa mulher, neurocientista, teve um AVC. E daí ela conta o que ela sentiu. E ela fala, por exemplo, que ela tinha que ligar, ela percebeu que estava tendo um AVC, porque ela sabia disso. E ela tinha que ligar para a emergência. Então ela via os números do telefone para clicar e não conseguia diferenciar um número do outro. E ela, na verdade, não conseguia perceber o número, porque o olhar dela ia para o número 9, por exemplo, e se perdia na beleza do número. E ela se perdia na beleza de tudo que ela via e começou a se tornar una com tudo à volta dela. E ela teve que fazer um esforço imenso para conseguir discar três números, que era o número da emergência. E quando alguém atendeu, ela não conseguia dizer, e ela conta no livro, que a voz dela saía como um labrador, como um cachorro fazendo algum barulho. Porque nem falar ela conseguia. Bom, ela foi atendida, ela se recuperou e ela escreveu o livro para contar a história. O que que acontece? Diz essa neurocientista que nós temos dois hemisférios cerebrais e o nosso hemisfério cerebral direito é esse que se unifica com todas as coisas. Enquanto no hemisfério cerebral esquerdo é aquele que se identifica com as coisas concretas e com quem você pensa que é. E se é dito hoje que, por exemplo, a meditação faz essa função importantíssima de unir as duas coisas. Então, aqui a gente já começa a entender um pouquinho que paradoxo é esse. O ser humano traz esse paradoxo da unidade com tudo o que há. E da separatividade de ser uma pessoa só, diferente de tudo, em si, nos hemisférios cerebrais. Então, a gente simultaneamente tem na gente a informação de que somos unidade com tudo o que existe. E, ao mesmo tempo, vivemos no personagem, no ego. E é um paradoxo inerente a nós. Todo ser humano tem isso em si. Quando era pequeno, criancinha, éramos unidade com tudo. E quando a gente tem, por exemplo, um AVC, a gente pode ter essa percepção também. Eu tive essa percepção por alguns instantes, quando eu tive uma experiência quase morte. E fiquei, por alguns instantes, em absoluta unidade com tudo o que há. Em absoluta paz, amor e indescritivelmente maravilhoso. A gente tem isso em si. No vídeo anterior, que você deve ir para assistir, eu falei de três salas. A sala da ignorância, a sala do aprendizado e a sala da sabedoria. A sala da sabedoria é justamente isso. É a percepção consciente da unidade. É ter essa vivência de que somos um só. Não só a humanidade, mas tudo o que existe. Mas uma percepção real, não apenas uma teoria. Então, caminhamos em direção a isso. A gente caminha em direção a ser aquilo que nós éramos, antes de ser o que a gente pensa que é. Deu para acompanhar? Caminhamos em direção à percepção real. Caminhamos em direção a ser aquilo que éramos, antes de acreditarmos que somos. Isso que a gente pensa que é. Quem é que a gente pensa que é? O personagem, o ego, que foi se criando. Então, no vídeo anterior, eu meio que fiz você me fazer uma pergunta, né? Então, Cátia, a gente não evolui? Olha, o ego, o personagem, se transforma. Você já deve ter assistido telenovela, né? Na televisão, ou leu um romance, ou sabe alguma história. E ao longo das histórias que a gente assiste ou que a gente lê, a gente percebe a transformação dos personagens. Olha aí, pega, por exemplo, um personagem muito conhecido, o Harry Potter. O Harry Potter. Quantos filmes saíram do Harry Potter? Quantos livros tem? E a gente que acompanhou, eu acompanhei, a gente viu quanto o Harry Potter se transformou e se tornou diferente e tal. Mas, gente, o Harry Potter é um personagem. Como você é, como eu sou, né? A Cátia, a Patrícia, a Marisa, o Jorge, o José, todos personagens. O personagem transforma. Isso quer dizer que ele evolui. O que será isso? Evolução. O personagem transforma. Melhor ou pior, mais evoluído, menos evoluído, são comparações da mente. E a mente adora comparar tudo. O personagem transforma. E a gente pode, sim, transformar o nosso personagem para ele ficar melhor, né? Para ele ficar mais saudável, para ele ficar mais feliz, para ele viver melhor, para ele estar mais confortável, sabendo que ele, do mesmo jeito que surgiu, vai morrer. O seu personagem, o meu também, tudo o que existe à sua volta, está predestinado à morte. E o que é a morte? Será a morte o fim? Do meu ponto de vista, morte é uma palavra que significa transformação. Pense em quantas vezes você já morreu um pouquinho nesta existência. A gente morre a cada dia, porque morte e transformação é a mesma coisa. Bom, o ego, o personagem, foi sendo construído aos poucos. Através dos seus pais, da sua escola, dos meios de comunicação, foram pouco a pouco te dizendo quem você é. E pouco a pouco, a sua mente te disse também. E as experiências da vida foram te ajudando a transformar esse personagem, tornando-o único, especial, fabuloso. E isso tem um motivo. O motivo é viver as experiências terrenas. Mas para a gente chegar na tal sala da sabedoria e para a gente chegar na... Eu não vou dizer assim na ausência de dor, mas na ausência de confusão, na ausência de sofrimento, na ausência das interpretações, a gente precisa se identificar com aquele que não é o personagem. A gente precisa se identificar e voltar a consciência, a percepção de quem você é para aquilo que você era antes. Para um lugar de onde, na verdade, você nunca saiu. Para uma informação que está até mesmo no seu cérebro, no tal do hemisfério direito. É para lá que a gente vai. E para a gente começar esse exercício e passar a sala do aprendizado, é importante que a gente tire da frente as autodenominações. Eu sou. Seja lá o que for que você colocar aí. Três pontinhos. Eu sou brasileira. Ah. Interioriza isso. Será? Eu sou Kátia. Será que eu sou? Eu sou mãe. Esse é forte, né? Eu sou mãe. Será que eu sou? A gente é aquilo que não acaba nunca. A gente é aquilo que sempre foi e que sempre será. Mesmo mãe é uma característica temporária. A gente é o atemporal. A gente é aquilo que não morre. E para isso, a gente tem que, de certa forma, vivenciar a morte. E é sobre isso que eu quero falar no próximo vídeo. Até lá. Um beijo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.